É o Eclesiastes na vida real, neste mundo há muitos que existem apenas para serem apanhados pela tarrafa do tarrafeiro do absurdo, neste mundo há, 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 neste mundo há muitos que existem apenas para serem apanhados pela tarrafa do tarrafeiro do absurdo, olha aí, e aí o cara te põe na mala e leva, olha isso, isso é uma ilustração para te dizer que neste mundo há muitos, muita gente que existe só para isso, tem gente que só existe para ser tarrafada, apanhada, são os caras que estão aqui se oferecendo como presa à perversidade. Só para cair na rede. Meu Deus, é impressionante, vieram ao mundo e não acordam nunca, não percebem nunca, repetem sempre a mesma besteira. Você é uma dessas pessoas, sua casa, sua família, você olha para a sua existência e se vê assim, como um desses no mundo que existem apenas para serem apanhados pela tarrafa do tarrafeiro do absurdo? É, meus amigos, é, meus amigos, é o Eclesiastes na vida real. Ou a gente acorda ou o tarrafeiro pega. Tem que andar de olho aberto. Eu não estou falando só do diabo, eu estou falando inclusive dos tarrafeiros humanos que vão aprisionando a mente de vocês, tem gente que foi puxada e levada para outra coisa e caiu nessa malha do absurdo e não sabe sair. Tem alguma coisa a ver com você, aquilo que ilustrativamente eu acabei de falar? Se quiser falar com a gente, é aqui no portal caiofab.net, no chat online, onde você pode dizer o que você quiser e eu estou esperando que você faça isso a partir de agora, com a graça de Deus.